Tá procurando um microfone pra comprar e não quer gastar tanto? Fica no vídeo aqui que eu vou te mostrar essa opção aqui, o Ampligame A8. Fala pessoal, sou o Leandro Silva do canal Renegado X e venho apresentar hoje o microfone Fifine Ampligame A8. Esse microfone é uma atualização do A6, o Ampligame. Basicamente ele tem a mesma qualidade de som, o som que vocês estão escutando agora eu estou captando dele mesmo. Ele vem nessa base, ela já vem numa base. Essa base também possui um shock mount, esse shock mount pra absorver qualquer batida na mesa. Esse aqui é o pop filter, pop filter evita que as letras B, P, elas estorem. Então ele tem esse pop filter, que acho que é um aço, uma telinha de aço, vai proteger. Você pode usar sem também, daí vai do seu gosto. Em cima aqui tem o botão de mutar, se você apertar aqui. A base dele aqui é construída em plástico, ele é bem leve, ele é bem leve. Ele é bem compacta essa base, então ele fica numa posição boa, não ocupa tanto espaço da mesa. Embaixo dele aqui tem a entrada USB, tipo C e o retorno. Não sei se dá pra ver aqui. O retorno, que se você colocar um fone de ouvido com entrada P2, você consegue se escutar pra você ouvir o retorno. É, que a versão anterior do microfone, o Ampli Game A6, vou deixar o card dele aqui pra vocês verem. Ele não tinha esse retorno. Ele tem um botão aqui atrás dele. Não sei se dá pra vocês verem bem aqui. Tem um botão aqui. Que vocês controlam o RGB, ó. Vocês conseguem trocar de cor. E se você segurar também, ele desliga. Aqui você vai trocando as cores. A outra opção também não tinha. O A6, ele também não tinha essa opção de trocar as cores nem desligar o RGB. Era um RGB fixo. Como tem gente que não gosta do RGB, essa atualização veio bastante, ajuda bastante. O som dele, como vocês podem ver, é um som limpo. Um som agradável. Em questão de som, com o Ampli Game A6, não tem muita diferença. Eu ainda acho que o A6, ele tem um pouquinho de um grave, um pouco melhor que esse aqui. Mas, particularmente, o som é exatamente o mesmo. Esse microfone aqui deve estar custando hoje, no AliExpress, por volta de R$290. Eu acho que ele está hoje um pouco acima. Que eu paguei, na época, eu paguei R$260. Direto tinha promoção por R$230, R$240. Eu acho que eles deram uma subida no preço, porque está vindo, mês que vem aí, está vindo a Black Fraud. A famosa Black Fraud. Mas, agora está meio puxado. Está R$290. Mas, ainda assim, ele é um preço que, pelo que ele oferece e pelo que ele entrega, eu acho um valor interessante. Nessa faixa de preço, eu acho difícil um microfone com essa qualidade. Tem, agora, também, o Moano 30, que é um microfone também interessante. Mas, ainda fico com esse aqui, que eu acho ele mais bonito. O som dele é um pouco melhor que o do Moano. Para você que quer gravar as suas gameplays, gravar a sua live, uma reunião, qualquer coisa do tipo, esse microfone aqui vai te entender. Ele é para o gameplay. Você, a entrada USB plugou no computador, ele já vai fazer as configurações, você não precisa configurar nada. Esse áudio aqui dele é limpo. Eu não fiz nenhum tratamento de som, nada. É o áudio que está escutando. Esse microfone aqui, ele é um microfone tipo condensador. Ele capta o som que vem de frente aqui, dos laterais que ele costuma diminuir a captação, mas ele capta também, mas com um som mais baixo. Ainda assim, se você estiver em um lugar muito barulhento, ele vai captar um pouco o som. Então, eu recomendo que se você estiver no seu quarto, você evite muito barulho externo, que ele vai captar o som. Mas, o principal dele é captar da frente dele, né? Pode ser tipo condensador. Então, é esse aqui que eu queria mostrar para vocês, essa atualização do AmpliGame A6. É um microfone que eu recomendo, é um microfone que eu uso hoje no canal, é um microfone que eu uso para gravar. Eu tenho um outro microfone tipo cardioide, depois eu vou gravar mais um vídeo, que é o Fifine K658. Que é um microfone que é diferente, é um tipo cardioide. É diferente. Eu vou estar gravando um vídeo. Mas, hoje eu queria mostrar esse aqui, o Fifine A8 AmpliGame. Recomendo ele. Recomendo. Se você comprar no AliExpress, foi o lugar que eu adquiri. Aqui no Brasil, se você consegue comprar no Brasil, mas ele vai custar R$450, quase R$500. Então, eu recomendo você comprar no Ali. Não fui taxado, já comprei três microfones da Fifine, não fui taxado em nenhuma delas. Então, se você estiver interessado, fica a dica aí desse microfone. Tá bom? Ele também tem ele na versão branca. Ela também é bonita, mas eu preferi a preta. E fica aí minha indicação para vocês aí, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Se inscreva no canal, deixa o seu like. E fui!